Tem uma coisa que é segredo que ninguém pode saber O que mais eu te vejo, meu desejo é você Eu me esposo, me ensino de um jeito bem pra ódio Muitas coisas te consomem entre amor e o ódio Nessa armadilha eu vou te prender, te pinotizar, te vener Eu não te ando a se esconder, não adianta se esconder Como uma vangueira, seu amor vai despertar A sua armadilha vai ser eu, você não vai escapar Seu carma, seu desejo, seu amor, seu pensadelo Eu te quero por você Eu liso seu dever Não adianta se esconder porque eu vou achar você Porque eu vou achar você Porque eu também não adianta se esconder Porque eu vou achar você Porque eu vou achar você Não é melhor correr com a tia Mas eu vou comer Porque eu vou achar você Porque eu vou achar você Não é melhor correr